Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Estudantes brasileiros ficaram em primeiro lugar no ranking de medalhas na maior competição profissional do mundo. Com 56 competidores, o Brasil conquistou 27 medalhas. E hoje eles foram recebidos pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. E a presidenta Dilma também falou hoje sobre orçamento, reforma administrativa e manutenção dos programas sociais. Detalhes você vai conferir daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!